Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo que eu tô muito animada, que é um vídeo onde eu vou falar pra vocês 5 séries da Netflix que você tem que assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar de pelo menos uma, pelo menos umazinha que eu vou falar. Então fica aqui, não perde que tem série muito legal. Em primeiro lugar, gente, Grey's Anatomy. Ai, é a série do meu coração, sério, quem me conhece sabe que eu amo. Bom, a série fala sobre a vida de médicos. Eu tenho certeza que vocês já devem saber, mais ou menos, porque é uma série bem famosinha da Netflix, né? Ela não é da Netflix, ela é da ABC Studios, acho que é assim que se diz, mas ela é bem famosinha. E já faz muito tempo que tá na Netflix também. Bom, a série fala sobre a vida de médicos, na verdade de internos que entram no hospital, que são a Young, a Christina Young, o Alex Karev, o George O'Malley, e a Gray, né? A Meredith Gray e a Izzy Stevens, e eles entram como internos no hospital. É muito legal, porque vai mostrar a história de cada um, vai mostrar o que cada um vive, a realidade de cada um. E ao mesmo tempo, vai mostrar também muitos casos. Então se você gosta de medicina, se você gosta de ver casos diferentes, assim, é sério, é muito legal. Tem casos que aparecem lá que eu nem sabia que tinha como, que eu nem sabia que, assim, era capaz. É muito legal. Vai ter casos, assim, tipo, de irmãos gêmeos que nascem grudados, aí é super legal, porque, assim, eles mostram como é que a gente vai resolver isso, sabe? Eles mostram o trabalho em equipe dos médicos, os romances dos médicos também, então, com vários casaisinhos. Muita gente morre, já queria dizer aqui, muita gente morre, mas a série é muito boa, tá? Em segundo lugar, a série que eu vou falar pra vocês é La Casa de Papel, que é uma série que chegou há pouco tempo na Netflix, e que, assim, gente, deu muito o que falar, né? Muita gente gostou, muita gente odiou, muita gente achou mais ou menos. Eu, particularmente, amei, de verdade. É uma série onde o professor, ele reúne mais sete criminosos, sete ou oito, se eu não me engano, acho que são oito. Ele reúne oito criminosos pra assaltarem a Casa da Moeda da Espanha. Gente, sério, se você gosta de casos, assim, de assistir séries criminais, séries onde tem casos de crimes, assim, série policial, essas coisas, eu tenho certeza que você vai gostar, porque, assim, vai mostrar a inteligência dos bandidos, a inteligência do professor pra reunir, assim, várias pessoas, cada uma com uma especialidade, então, assim, tem o Rio, que mexe ali na tecnologia, que sabe várias coisas, como se infiltrar, aí tem o... Ai, gente, eu esqueci o nome dele, o Berlim, que ele mexe com armas, com armas não, minto, que ele assaltou muitas casas, assim, de joias, sabe? Então, assim, é bem legal, você vai ver a ação da polícia também, como eles enganam a polícia, como eles falam com a polícia, é bem legal, é uma série onde você fica, tipo, meu Deus, isso acontece! A terceira, já nesse... nesse clima aí de série criminal, dessas coisas, é a The Blacklist, acho que é assim que se pronuncia, ou A Lista Negra, né, traduzindo aí pro português, ela é uma série que já passou até na Globo, eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas ela passou na Globo, e é uma série onde um criminoso, criminoso, assim, criminosão mesmo, sabe? Não é qualquer pé de chinelo, não, criminoso mesmo, ele se entrega pro FBI, porém, né, com uma... Ai, esqueci a palavra... com uma condição aí, né, onde ele vai dar uma lista, que é a tal Lista Negra, e ele vai poder ficar isento, ele vai poder, assim, olha, vocês não podem fazer nada comigo, porque eu estou dando uma lista de vários criminosos pra vocês, de criminosos, assim, fortes, sério, assim, é uma série, gente, que eu descobri que tem gente que faz crime que eu nem sabia que existia, tem um episódio em que eles pegam um homem que muda a pessoa, tipo, leva a pessoa pra um lugar e muda ela, você sabe o que é isso? Tipo, muda a cor do cabelo, muda a cor do olho, muda tudo, sabe? A pessoa perde a sua identidade total, tem criminoso pra tudo, sério. Gente, é muito boa, ela vai mostrar, assim, além do que eu falei, que tem criminoso pra tudo, vai mostrar também como os policiais resolvem os casos, tem muito suspense, tem muito tiro, é bem legal, é uma série, assim, que não fica parada, sabe? Tem sempre um caso, tem sempre uma coisa, é bem legal, indico muito pra vocês. A quarta série, que é, mais assim, eu diria que comédia, é Good Girls. Gente, que série mara, sério, são três mães que estão passando por momentos muito difíceis, uma delas, a filha tem câncer, a outra tá perdendo a guarda da filha, a outra tá passando por um momento difícil com o marido, e aí elas decidem assaltar o mercado. Vocês têm noção disso? Elas decidem assaltar o mercado pra resolver os problemas, né? Porque, é assim, é até tocante, porque tem uma que a filha tá com câncer, que ela precisa comprar o remédio, ela precisa pagar os tratamentos da filha, ela não tem grana pra aquilo, então ela se vê, assim, numa situação de, meu Deus, ou eu ajudo as meninas a roubar o mercado, ou então a minha filha morre. Mas, assim, é bem legal, é bem engraçada, porque ao mesmo tempo que elas estão, assim, naquele alvoroço pra entrar no mundo do crime, ao mesmo tempo elas têm muito medo, ao mesmo tempo elas ficam muito... Ai, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? É bem legal. Ela já... Ela tem uma temporada só, acho que são sete ou nove episódios, alguma coisa assim, mas vale a pena assistir. E a quinta série, gente, é As Telefonistas. Eu ainda não terminei essa, acabou de sair a terceira temporada, só assisti até a segunda. Gente, eu sou uma pessoa que eu demoro muito pra terminar a série, de verdade. Demoro muito mesmo. Sim. Eu faço muita coisa, eu sou muito... Compromissada. Eu sou uma pessoa muito compromissada, eu. Bom, As Sérias Telefonistas, ou As Chicas Del Cable, acho que é assim, sim. Eu, falando espanhol, sou uma ótima brasileira, né? Eu sei, gente, eu sei. A série conta a vida de várias mulheres, mas principalmente da Alba. Conta a vida delas na década ali de 20, nos anos ali de 1820. Gente, é mara. Sério, vocês vão descobrir muita coisa, assim, sobre a vida das mulheres antigamente, porque é uma época onde as mulheres não podiam trabalhar, trabalhar é ótimo, né? As mulheres não podiam trabalhar, não podiam estudar, elas tinham, assim, que viver pra casa, sabe? Pra casa e pros maridos. E pros filhos, apenas. Então, assim, o dever da mulher na sociedade naquela época era cuidar da casa, dos filhos e do marido. Não fazer nada mais além disso. Então, elas não podiam trabalhar, elas não podiam sair. Vocês vão ver que tem muita coisa, assim. É um machismo que, se vocês acham que a gente vive no machismo, hoje em dia, é porque vocês ainda não assistiram essa série. É porque vocês ainda não assistiram. Sério, é muito boa. Ela tem, aí, também, vários romancezinhos, vários mistérios da telefonia, né? Por isso as telefonistas, porque elas trabalham numa telefonia. É muito legal, vale muito a pena. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Falei, aí, umas... As cinco séries... Minhas cinco séries favoritas da Netflix. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no gostei, que é muito importante pra mim. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E fica aqui pra ver mais vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo.